o iphone 6s foi lançado há sete anos atrás pela apple aqui no brasil e muitas pessoas têm dúvidas se vale a pena comprar esse pequenino aqui para utilizar em 2023 eu andei dando uma olhada na internet recentemente acabei vendo muitas pessoas não recomendando a compra desse smartphone de modo algum tá na minha opinião não é assim que funciona e eu vou te contar nesse vídeo na minha opinião o iphone 6s é sim um smartphone que é bom para compra como posso dizer é uma boa opção dependendo do tipo de usuário só que muitas pessoas não informam algumas coisas antes da compra tá vamos lá o iphone 6s ele é um aparelho que foi lançado há praticamente sete anos atrás lá em 2015 é um aparelho que tem um tamanho menor consequentemente ele tem uma bateria menor que é um dos pontos mais importantes aqui desse aparelho ele conta com um desempenho excelente principalmente levando em consideração com o smartphone de sete anos atrás consegue rodar Call of Duty consegue rodar o Brawl Stars Asphalt 9 Free Fire eu tô olhando os maiores jogo que tem aqui ó que eu não lembrava qual tava instalado mas eu já testei todos esses games e rodam tranquilamente eu vou só baixar o brilho um pouquinho para estourar para vocês só que roda tranquilo tá dá uma olhada a velocidade que eu acho que consigo abrir o Facebook nele ó dá uma olhada nisso aqui ó uso do dia a dia dá uma olhada ó se você comprar um smartphone hoje de mil reais ele não tem essa fluidez que o iPhone 6s tem vou abrir o Chrome aqui ó eu instalei agora em ó vamos ver o tempo de abertura abriu aceitar e continuar sim agora não e pronto vamos abrir aqui ó Facebook por aqui só para gente vai velocidade ó rapidinho hein vamos abrir um outro aqui ó mercado livre rapidinho né tá vendo então aí muitas pessoas falam que não vale a pena comprar o iPhone 6s só que aí se você tá procurando um aparelho por dia a dia para usar um WhatsApp para usar câmeras que as câmeras deles ainda são boas ele não vai ter uma câmera ultra-wide mas ele tem câmera principal muito bacana a frontal é boa durante o dia e você consegue aqui gravar em 4k coisa que smartphone hoje de mil reais não faz tá na minha opinião se você procura um iPhone 6s e o seu tipo de uso é possibilitado você colocar ele numa tomada facilmente é um aparelho que vale sim a pena o que eu vejo muitas pessoas falando por aí é que o iPhone 6s não vai ser mais atualizado e por isso você não não pode comprar ele mas não funciona dessa forma para por exemplo tá WhatsApp agora ele mostrou né falou ali fez uma notícia mostrou para gente que ele não vai ser mais suportado no iOS 10 e 11 a partir de novembro desse ano de 2023 tá então significa que nós temos o iOS 12 o 13 o 14 para depois chegar no 15 que é aonde esse aqui parou ele parou no iOS 15 tá não vai ser mais atualizado só que os aplicativos estão começando a descontinuar o iOS 10 e 11 então para você que vai comprar o iPhone 6s vai pensar Luanda que um ano não vai funcionar mais o WhatsApp o Facebook não vai funcionar mais nada cara vai funcionar e vai funcionar tranquilo tá tanto que eu comprei esse iPhone aqui lá da China eu comprei no AliExpress é um iPhone de vitrine é um iPhone que eles trocam as peças dentro então essa tela que já não é original eles trocam a carcaça por mais nova eles trocam praticamente tudo te entrega só o chip dentro original né que não tem como fazer modificação e aí eles te entregam aqui a bateria desse iPhone de vitrine que muitas pessoas falam que não presta na morada saúde da bateria 100% já faz meses que eu tenho ele deixo ligado carrego deixo ligado carrego para fazer teste dessa bateria aqui tá então assim na minha opinião leva de caso a caso se você é uma pessoa que precisa de bateria o iPhone 6s não é uma boa opção mas você pode dar uma olhada no 6s Plus que é a mesma versão só que com uma tela maior tá se você procura um smartphone pequeno compacto e que não vai te dar trabalho não vejo porque não comprar o iPhone 6s porque ele é bem barato Principalmente você encontrar um usadinho conservado aqui no Brasil se você não quiser importar entra na OLX procura lá iPhone 6s procura um usado a única coisa que você tem que se atentar na minha opinião é do armazenamento tá que é um ponto que eu acho que se eu não me engano o iPhone 6s ele tinha a partir de 16 GB de memória interna até 128 né tô dando uma acompanhada no site que que eu tô com as informações dele tá mas eu nem tô citando nada só tô falando dele mas aqui nós temos aqui versão de 16 a 128 se você for comprar compra pelo menos de 64 GB na minha opinião vale mais a pena vai ter mais espaço para você baixar as coisas tudo mais só que se você puder se puder pega 128 se puder se não de 64 GB o meu aqui é o de 64 GB tá só que 32 e 16 já vai ficar meio pesado tá você vai instalar todos os aplicativos vai baixar uma coisa ou outra já vai tá cheio é o único ponto que eu tenho para te informar no geral muitas pessoas que falam para não comprar o iOS 15 não se atentam esses tipos de funcionalidade né Às vezes a pessoa que é só um smartphone mais básico para tirar uma fotinha ou outra tá ó tenho várias fotos tiradas aqui com iPhone 6s vou até pedir para ele colocar essas fotos aqui para vocês darem uma olhada tá vou deixar o link na descrição com uma pasta das fotos que eu tenho que conhecer iPhone 6s para você baixar para você dar uma olhada cara são fotos que impressiona para você ter uma ideia eu vou fazer um comparativo rápido aqui ó iPhone 12 Pro Max vamos lá eu vou tirar uma foto aqui dessa plantinha aqui ó vamos lá vou tirar uma foto deixa eu ver vou limpar o equivalente do 12 Pro Max tá mais sujo que imagina a tela para vocês dá uma olhadinha na direita nós temos o iPhone 12 Pro Max e na esquerda o iPhone 6s tá com certeza a gente vê que o iPhone 12 Pro Max ele tem mais nitidez mas olhando a imagem no geral numa mesma distância você não vê aquela aquela e baixa qualidade que a gente vem smartphones de mil reais cara de hoje olha isso aqui a nitidez está muito boa tá principalmente levando em consideração o tamanho do sensor desse aparelho cara olha o tamanho desse sensor cara olha isso aqui olha o tamanho desse sensor tá e agora olha o tamanho do sensor do iPhone é uma chapola é o tamanho disso aqui até o foco se perde é gigantesco tá então na minha opinião é um aparelho bom é um aparelho que vai depender do tipo de usuário mas na maioria dos casos eu recomendo sim a minha compra tá se atentando a tudo que eu falei nesse vídeo beleza eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz quando eu abri ele lá da China tá quando eu trouxe ele eu ensinei a ver como as peças são falsas dentro do computador da frente ver se são trocadas se não são eu ensino lá no vídeo fala um pouquinho sobre ele quanto eu paguei tudo mais tem link aqui embaixo se curtiu deixa o seu link se inscreve no canal que ajuda demais e até o próximo vídeo